É um modelo mais invocado que o outro. Só pelo design, já poderia levar medalha de ouro. Mas não basta ter estilo. Tem que colocar em prática todo o conhecimento e ser eficiente. A competição simula uma operação de resgate de vítimas. Então o robô tem que seguir uma linha, desviar de obstáculos e resgatar algumas vítimas vivas e mortas que estão supostamente em algum risco, algum perigo. O robô utiliza para interagir com ambientes, sensores, atuadores, motores para que ele consiga identificar os obstáculos, desviar, seguir as linhas e também resgatar as vítimas dentro da área de resgate. A gente está reunindo mais de mil participantes em todo o Brasil. A fase estadual reuniu no ginásio Moreninho, em Campo Grande, cerca de 300 competidores que vieram de 13 cidades do estado, representando 57 escolas entre públicas e privadas. A gente tem vários níveis, tem nível 0, 1 e 2. O nível 0 pega as criancinhas mesmo do ensino fundamental e elas colocam os seus robôs e veem os robôs funcionando. Às vezes dá algum erro, elas interagem com o erro. Então isso forma muito no estudante a capacidade de tratar o seu erro, a capacidade de melhorar o seu trabalho. Então isso é muito importante. A Olimpíada Brasileira de Robótica é o maior evento sobre o tema na América Latina e os vencedores são classificados para disputar a RoboCup, o maior evento do mundo. Mas antes disso, os competidores precisam vencer as etapas estaduais. O professor Fernando, de Naviraí, é bastante experiente, tanto que esteve na etapa nacional no ano passado e pretende repetir o feito esse ano com a nova equipe. O Gabriel é um dos estreantes. A gente começa montando robô, dá muito problema de início, a gente tem que remontar sempre. Programação, eu não sabia programar, eu sabia só o básico. Fui aprendendo esse ano, a expectativa é passar para o nacional e se possível passar para o internacional também. Quem também estreia nessa edição é a modalidade de prática artística, em que alunos e robôs se apresentam juntos. Por meio da robótica, os alunos desenvolvem uma série de competências que contribuem para uma boa formação. E não é só isso não. Quem vence uma das etapas tem a oportunidade de ingressar na universidade sem prestar Enem ou vestibular, por exemplo. Com o Eduardo foi assim. Além do conhecimento que a gente ganha, além da interatividade, do network que a gente tem com várias equipes de várias cidades, a gente pode pegar o nosso certificado e entrar em universidades. O Gabriel é ex-competidor e agora atua como juiz. Ele também foi um dos destaques nessa etapa regional. Foi ele quem projetou essa pista na modalidade de resgate. É uma oportunidade muito bacana de poder desenhar a pista, de poder pensar nos objetivos que o pessoal vai ter que realizar. Quando eu era competidor, era uma surpresa. Então a gente tinha que chegar no dia, tinha que descobrir na hora como ia ser a pista. E aqui eu estou podendo desenhar, estou podendo ver. Então está sendo uma experiência bem diferente, uma experiência bem legal.